Na barracada, tô com o bairro, tô feliz Tem batucada, só cara enganhada aqui, baby De madrugada, zona junta, tô daqui Tás assustada, mas tu tá tranquila aqui Ouviste agora, tá-te cuia, baby Não, não, tem o Panamera, mas tá cuia, baby Sabora sem maneira, tá-te cuia, baby Assim já vale a pena, tá-te cuia, baby Tá-te cuia, ué Na barracada, tô com o bairro, tô feliz Tem batucada, só cara enganhada aqui, baby De madrugada, zona junta, tô daqui Tás assustada, mas tu tá-te cuia, baby Ouviste agora, tá-te cuia, baby Não, não, tem o Panamera, mas tá cuia, baby Sabora sem maneira, tá-te cuia, baby Assim já vale a pena, tá-te cuia, baby Tá-te cuia, ué Bolso tá com paca, ué Ago tá elevado, ué Grifo mal criado, ué A querida tá encantada, ué Vem pro mundo urbano Diz qual é teu plano Caixão africano Eu, baby, otano Levanta esse teu caicai Senão o papai caicai Até já bonita, bye-bye Então chama por mim Na barracada, tô com o bailo, tô fio, ué Bem batucada, só caranganha daqui, baby De madrugada, zona junta, tô daqui, ué Tás assustada, mas tu tá-te cuia, baby Ouviste agora, tá-te cuia, baby Não, não, tem o Panamera, mas tá cuia, baby Sabora sem maneira, tá-te cuia, baby Assim já vale a pena, tá-te cuia, baby Na barracada, tô com o bailo, tô fio, ué Bem batucada, só caranganha daqui, baby De madrugada, zona junta, tô daqui, ué Tás assustada, mas tu tá-te cuia, baby Agora, tá-te cuia, baby Não, não, tem o Panamera, mas tá cuia, baby Sabora sem maneira, tá-te cuia, baby Assim já vale a pena, tá-te cuia, baby Tá-te cuia, ué Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau